Uninta. Lembrando que também estamos transmitindo ao vivo através da rádio Pioneira FM da cidade de Forquilha pela frequência 102.3. Eu sou Djalma Ribeiro, sou estudante do curso e bolsista do projeto de extensão e estou aqui mais uma tarde com a minha colega e também bolsista Raíssa de Souza. Olá Raíssa, boa tarde, tudo bem? Olá Djalma, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal que nos acompanha através do nosso canal do YouTube no Uninta Oficial e também através da rádio Pioneira FM 102.3. Sejam todos bem-vindos a mais um Giro de Notícias. Isso mesmo, e no nosso Giro hoje, como de costume, vamos trazer algumas notícias de Sobral, de região e o nosso tradicional horóscopo do dia de hoje, dia 2 de outubro. E começando com a nossa notícia sobre o ramo da educação, vamos falar sobre ele, o Pé de Meia, o pagamento que será pago, o pagamento que será pago, a redundância, né? O pagamento que será feito de forma escalona, escalonada, perdão, até o dia 7 de outubro. Começou nesta última segunda-feira, dia 30, o pagamento do benefício do programa Pé de Meia, destinado aos alunos do ensino médio da rede pública, com os depósitos acontecendo de forma escalonada, até o dia 7 de outubro. Pela primeira vez, o benefício será pago também a estudantes da educação de jovens e adultos, o EJA, além de um milhão de novos alunos incluídos no programa em agosto, e a 2,7 milhões de alunos que já participavam anteriormente. O Pé de Meia tem como objetivo combater a evasão escolar e garantir a permanência dos alunos até a conclusão do ensino médio. O benefício é condicionado à frequência escolar mínima de 80%. Caso o estudante não atinja essa frequência, ele perde o direito ao recebimento no mês em questão. A Caixa Econômica Federal é a responsável pela abertura das contas e pelos depósitos, que podem ser consultados no aplicativo Jornada do Estudante. Os valores são depositados na conta poupança digital Caixa Tem, que permite movimentação de acordo com o calendário de pagamento, baseado no mês de nascimento dos beneficiários. O programa também foi ampliado para os estudantes do EJA, que começaram a receber os pagamentos em agosto. Para esses estudantes, o incentivo mensal é de R$ 225,00, com a primeira parcela de R$ 200,00 paga no momento da comprovação da matrícula. A elegibilidade inclui idade entre 19 e 24 anos e inscrição no Cadastro Único para programas sociais, como o Cade Único, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Com a expansão do Pé de Meia, o número de beneficiados deve alcançar quase 4 milhões de estudantes. O programa prevê que, ao final do Ensino Médio, os alunos acumulem até R$ 9.200,00, considerando as parcelas mensais, depósitos anuais e incentivos adicionais, como a participação no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O calendário de pagamento segue o mês de nascimento dos alunos, sendo a primeira data hoje para aqueles nascidos em janeiro e fevereiro e a última data, no dia 7 de outubro, para os nascidos em novembro e dezembro. Inclusive, eu não sei se você viu também, Raíssa, mas eu vi uma notícia falando que agora também não sei quem estava estudando essa possibilidade de também criar um Pé de Meia para os universitários. Uma maravilha! Não fiquei sabendo. Eu vi aqui, não lembro aonde, mas também não vou confirmar, né? Dizer que já é uma coisa certa, mas eu vi que estavam aí nesse estudo. Mas seria tudo de bom, né? É uma possibilidade, né? Já ampliaram para o EJA, para os estudantes ali da fase adulta, que largaram a escola e estão retornando aos estudos, que é uma maravilha, justamente porque a gente sabe o quanto é difícil continuar com os estudos. Eu acho que é muito importante, principalmente para a gente. Sim, com certeza. Eu acho que é até mais para os estudantes de ensino médio, mas tem sido uma grande força para esses estudantes, eu tenho certeza. Pois é. E Deus abençoe, né? Que chegue para a gente também, né? Enquanto a gente ainda estiver na universidade. Sim, né? Também tem isso, né? Então, vamos lá com o nosso horóscopo, com as previsões do dia 2 de outubro. Estamos quase dando o pontapé inicial nesse mês, né? Pessoal que faz aniversário no mês de outubro. Sim. Você conhece alguém que faz aniversário esse mês, Gijama? Esse mês? É. Ai, não. Só eu mesmo. Só eu mesmo. Não, mentira. A minha amiga de ontem... A Carlyen. A Carlyen. Ela é desse mês. Ela é do dia 6 ou dia 7. Meu Deus. Esqueci agora. Dia 7. Amara que ela esteja assistindo a gente, para ela ver o colega que ela tem. Colega, né? Colega. Então, vamos lá. Começando com as previsões do signo diários do dia 21 do 3 a 20 do 4. Quem é diários? Professora Mayra Viana. Professora Mayra Viana, nossa coordenadora do projeto de extensão rádio universitária. E também o signo da minha amada irmã, Rayane. Beijo, Rayane. Retome uma relação ou comece outra. A gente estava conversando agora e a gente... Tá bem. A lua nova inaugura uma fase de harmonia e união no amor. Aprofunde o vínculo especial e esquente o clima. As próximas quatro semanas trarão um grande entendimento no casamento, namoro e parcerias. Aproveite para tomar decisões de moradia ou de um projeto da casa e ganhar tranquilidade. Novas associações serão positivas. Passando para o signo de touro do dia 21 do 4 a 20 do 5. Quem é de touro? A gente tem a nossa extensionista, né? A Vitória Gabriele, que não está aqui conosco hoje, infelizmente. Volta, Gabriele. A gente sente sua falta. A Arminina, mais conhecida como Arminina. Você conhece mais alguém de touro? Não, não conheço. O meu crush da infância, ele é taurino. Eu decorei até hoje. Você ainda lembra? Lembra. Lembra até o dia do aniversário. Nossa, deixa eu ver, a gente fala de crush da infância, deixa eu lembrar do meu. Ele era sábio, sábio, eita, sábio que, quem é de dezembro é capricórnio. Eu gosto do pessoal de capricórnio. Pronto, vou chegar em capricórnio, aí eu vou lembrar. Aí você vai revelar o nome dele, né? Vou. Ele é de Santana? Sim. A Carliene também é de Santana? É, todo mundo de Santana, todo mundo daquele lado. Pois a Carliene manda o link pra ele, viu, Carliene? É verdade, nossa. Mas você ainda... O quê? Ou já superou? Não, faz tempo. Já superou, né? Ensino médio, já. Ensino médio foi bem aí? Não, eu terminei o ensino médio em 2021. Tem três anos, bem aí. Nossa, muito tempo, Raíssa. Não me lembro mais. Ah, tá, você supera rápido. Sim. Escorpião. Superi ano passado. Continuando com o signo de touro. Comece um novo trabalho ou melhore condições de contrato. A lua nova inaugura uma fase de sucesso e de fortalecimento da sua posição. Aproveite as próximas quatro semanas para aumentar a produção, divulgar seus produtos e criar outros. Uma onda de energia positiva envolverá seus relacionamentos, estudos e associações. Harmonia e companheirismo no amor. Passando para o signo de gêmeos. Do dia 21 do 5 ao 20 do 6, a gente conhece muito geminiano, né? Para a nossa sorte. Temos três, né? Temos três, todos do curso de jornalismo. Sim. A sua amiga, Josivânia Monteiro. Isso, verdade. Nosso amado professor Henrique Brito. Henrique Brito. E outro colega da minha sala também, o Elton Oliveira. Oliveira. Lá da Serra do Jordão. Gêmeos também tem duas amigas de infância que são geminianas. É muita gente geminiana na minha vida, graças a Deus. Seguindo. Caminhos do coração estarão abertos nessa lua nova que trará surpresas gostosas e chances para o amor. Criatividade, entusiasmo, prazer e ideias geniais para novos projetos não faltarão nesta fase. Aproveite as próximas quatro semanas para brilhar, curtir o momento e as coisas boas da vida. Além de se destacar na profissão e consolidar a carreira. Estabilidade pela frente. E para finalizar, essa é a nossa primeira rodada de previsões com signo de câncer. Do dia 21 do 6 a 22 do 7. Câncer também a gente conhece bastante. Temos o nosso ex-bolsista Levy Lourinho. A nossa amada professora doutora Ana Cecília Soares. Professora doutora, né? A nossa professora doutora Ana Cecília. Temos a minha colega de sala. As duas, na verdade, né? A Sâmia do Ipú. A Sâmia Timbó de Ipú e a Marcela Bessa. A Marcela também é de câncer. A Marcela é de onde? De câncer. De cruz. De cruz. Olha tudo com C, né? Cruz, câncer. Marcela. Jota, você achou bom. Então, se preparem cancerianos. E é tudo mulher, né? Verdade. Não tem um Levy. Autoestima, conforto e união familiar marcarão essa lua nova, que fortalecerá suas bases e dará a sensação de um renascimento. Aproveite as próximas quatro semanas para organizar a casa e criar um ambiente bonito e protetor E já já a gente retorna com o signo de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de Jaume Ribeiro. Isso mesmo. E a nossa próxima notícia tem tudo a ver com os signos, porque é justamente sobre planetas, esse mundo da astrologia. Que nesse dia 2, nessa quarta-feira, teremos novamente um eclipse parcial no Sol, que poderá ser visto aqui do Brasil. Um eclipse solar poderá ser visto da América do Sul na tarde desta quarta-feira, dia 2. Embora os nossos vizinhos do Chile e Argentina possam testemunhar um eclipse solar anular, aqui no Brasil ele será visível apenas de maneira parcial. Um eclipse solar ocorre quando a Lua está posicionada entre o Sol e a Terra, impedindo que a Lua atinja alguns pontos do nosso planeta. Os eclipses do tipo anular acontecem quando a Lua se posiciona exatamente na frente do Sol, deixando o disco solar quase todo coberto e escuro, com apenas uma borda fina e luminosa à vista, lembrando um anel. No... Só um instante, Raíssa. Temos todo o tempo do mundo. Pois é, professora Mayra, a gente também ama eclipses. Pronto, voltou aqui. Nos eclipses solares parciais, a Lua encobre apenas um pedaço do Sol, como se nosso astro tivesse levado uma, entre aspas, mordida. Os eclipses solares totais acontecem a cada 18 meses e duram poucos minutos, enquanto os parciais, em que a Lua não cobre completamente o Sol, ocorrem pelo menos duas vezes por ano em algum local da Terra. O eclipse solar parcial não será visível em todo o território brasileiro. Poderão observar o fenômeno apenas os estados da região sul, como... Perdão. Os estados da região sul e os estados do Maturô, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. O lugar com vista de maior porcentagem do eclipse será no Rio Grande do Sul, onde os habitantes poderão ver, né, espécie, né, como a gente chama de mordida, maior no Sol, com 38% da superfície encoberta. O início e o final do evento dependem da localização, mas o eclipse deve ocorrer entre as 16 horas e 30 minutos, até as 18 horas e 30 minutos, com áudio por volta das 17 horas e 40 minutos da tarde. Raíssa. Raíssa, você gosta de eclipse? Eu amo tudo relacionado à lua, eu acho muito bonito. Eu também, pena que a gente não vai poder ver esse, né? É, a gente tá muito em cima. Tão muito... Literalmente, né? Tão muito em cima. Mas tá tendo tantos esses fenômenos ultimamente, né? A gente teve... É o fim das terras. Bem que o povo da igreja... Bem que o povo da igreja fala, né? É o fim dos terras. Mas assim, recentemente a gente teve naquele outro eclipse no Sol. Era no Sol? Foi o eclipse solar durante o dia. Não, foi na Lua. Foi a Lua e o Sol que se alinharam, não foi esse que... O pessoal até tava usando um óculos especial pra poder ver. Não, mas eu tô falando do que teve mês passado, foi na Lua. Foi na Lua, né? Foi na Lua, que era só também um pedacinho. Eu lembro que eu vi. Foi realmente só um pedacinho mesmo da Lua. E a gente tem as nossas mulheres ali da TV e da rádio também. A professora Mayra Viana. Diz que abriu é o mês dela. E que ela também ama eclipse, como o JC tinha falado pra nós. E a nossa amiga Marcela também está nos acompanhando. Um beijo, Marcela, pra você. A das nossos amigos Cássio. Gabriel e Matheus. E Gabriel. E Gabriel. Qual o signo do Gabriel? Gabriel é o nosso novo técnico da TV Universitária. Isso mesmo. Gabriel, conta pra gente qual é o seu signo pra gente estar aqui comentando, né? Com certeza. Pra gente tirar nossas conclusões sobre ele através do signo. Verdade. Inclusive, nessa segunda rodada de giros, a gente começa com o signo do nosso bolsista Cássio. Qual é o sobrenome do Cássio? Cássio Nunes. Cássio Nunes. Signo de leão. Do dia 23 do 7 a 22 do 8. Também do nosso técnico querido também, o Tata Rodrigues. Tata Rodrigues, que infelizmente não está conosco nessa tarde. Uma pena. Mas logo mais ele retorna. Aproveite a lua nova para ampliar as comunicações, negociar contratos, acertar documentos e divulgar o trabalho. As próximas quatro semanas trarão sintonia com irmãos, ideias inovadoras e mais mobilidade. Circule, atualize conceitos, inicie um curso ou planeje a viagem internacional tão sonhada. Harmonia familiar, conforto e reencontros especiais pela frente. Cássio, se estiver nos assistindo, nos ouvindo, nos diga se bateu com a realidade dele. Para a gente acompanhar aí o desenrolar das previsões. Verdade, ele é uma pessoa tão amorosa, uma pessoa tão querida. E tem viagem, ó. Viagem. Vai ter viagem esse mês? Verdade. Será que o Cássio está com algum crush, alguém em vista? Seguindo com o signo de virgem, do dia 23 do 8 a 22 do 9. Conhece alguém de virgem? Não, a gente precisa encontrar alguém de virgem. Eu conheço. Cara, me relaciono tão bem com as pessoas de virgem. Eu gosto muito. São pessoas queridas. Por mim, eu tenho a minha amiga Beatriz, que mora na Bahia. Tenho também o meu amigo André. Que eu conheci no ensino médio e até hoje a gente não tem uma amizade, mas a gente conversa raramente. Mas é uma ótima pessoa. E tem o meu amigo Max William, que agora se encontra em São Paulo. Olha, amigo do Brasil inteiro, hein? É verdade, né? Sou bem viajada. Nunca fui para nenhum dos lugares. Eu sou para Barreiras. É bem nacional. Quero ser internacional um dia, se Deus quiser. Pois é. Oportunidades de crescimento financeiro e equilíbrio do orçamento marcarão essa lua nova, que trará mais estabilidade e melhor administração dos seus recursos. Aproveite as próximas quatro semanas para iniciar um empreendimento ou aumentar o salário. Opa! Gostei disso aí, aumentar o salário. Você também poderá ganhar um dinheiro inesperado com uma proposta de trabalho extra. Sucesso na carreira. Os virginianos vão forrar o bolso de dinheiro esse mês, hein? Seguindo para o signo de Libra, do dia 23 do 9 a 22 do 10. Esse realmente eu acho que eu não conheço. Qual é o... Inclusive é o que está... Que o sol está na... Como é que fala? O sol está na lua ou a lua está no sol? Não, que o sol está no signo. Que o sol está no signo. Pois é, o signo de Libra. Do dia 23 do 9 a 22 do 10. A minha amiga, Carly N, que é de Libra. Olha, ia deixando a colega de fora. Tô brincando. Carly N, com lua nova em seu signo, chegou a hora de se reinventar, iniciar projetos e começar novo ciclo. Jogue a autoestima para cima e aproveite as próximas quatro semanas para brilhar e revelar seus encantos ao mundo. Seus caminhos estão iluminados. Conte com conquistas e estabilidade material e afetiva. Além de brilhantismo e elegância. Poder pessoal em alta. Olha, eu gostei. Eu também. Foi forte. Eu acho engraçado, sabe por quê? Quando eu falo assim, aí jogar só a autoestima para cima. Aí eu penso no sentido literal, tipo, jogando uma coisa para cima. E vamos encerrar essa nossa segunda rodada com o signo do nosso bolsista de Jaume Ribeiro. Sim. E do Matheus também. E do Matheus. Dos nossos dois bolsistas. Qual é o sobrenome do Matheus? É, Oliveira? Matheus Almeida. Almeida. É um nome chique, Matheus Almeida. É bem forte. Verdade, igual ele. Signo de Escorpião, do dia 23 do 10 a 21 do 11. Sonhos serão reveladores nessa lua nova que trará autoconhecimento, respeito à sensibilidade e sintonia com sua força interior. Aproveite as próximas quatro semanas para ir fundo na terapia, praticar nova filosofia, meditar e equilibrar suas energias. Relações e oportunidades financeiras chegarão magicamente. Magnetismo, sensualidade e poder em alta. Eu gostei. Gostou? Bateu? Bateu porque eu tenho terapia esse mês. Pois você tem que ir fundo nela. Pronto. E espera realmente essas oportunidades financeiras chegando magicamente mesmo. Que eu acho que é só magicamente mesmo que eu mexo. Mas é isso, né? Para os nossos amigos, nós escorpianos. E falar em escorpião, Raíssa. A nossa notícia tem tudo a ver também com o nosso signo de escorpião. Falar sobre um filme que é super a nossa cara. Por quê? Que é o Pânico 7. Por que a nossa cara? A nossa cara é nosso escorpiano. Nós escorpianos. Que o pessoal fala que escorpianos são pessoas vingativas, né? Eu não concordo porque eu não sou. Você não é vingativo, Dijão. Não, eu sou uma pessoa tão tranquila. Já ouvi umas histórias aí que... Uma história do gato aí que, rapaz... Não era do gato, Raíssa, era do cachorro. E orou. Ele confirmou, tá vendo? Mas enfim, meu Deus, isso vai para a rádio. E chega lá, viu? Mas enfim, gente, né? Continuando aqui com a nossa notícia. Por que a gente falou do filme Pânico? Porque a franquia, ela ganhou uma nova data de lançamento. Você gosta, Raíssa, da franquia do filme Pânico? Não, nunca assisti. Eu também não. Eu vejo algumas cenas, mas... É um terror assim, comédia, é. Também nunca assisti. Mas enfim, o Pânico 7 já tem data para chegar nos cinemas. O novo filme da franquia está previsto para ser lançado no início do ano de 2026. De acordo com o Production Weekly, o longa começa a ser rodado em janeiro de 2025, em Atlanta. E deve estender suas filmagens até abril. O Pânico 7 terá o Sidney Prescott novamente como protagonista. O Camp Bill chegou a ficar de fora do Pânico 6 por conta de disputa salarial, ao ter considerado baixo demais o valor de seu cachê para o filme. Além dele, o outro ator, o Courtney Cox. É uma mulher. É uma mulher? É, é a Courtney. A Courtney. É porque eu não conheço os atores, muito bem. Eu só conheço essa porque ela é de Friends, da série, do seriado Friends. Ah, é? É aquela lá? Uma loira? É a Mônica, é a de cabelo preto. É a única morena. São duas loiras e uma morena. Ah, sim, entendi. Entendeu nada, eu nunca assisti o Friends. Ela, a Courtney, é Courtney? É Courtney. Olha como ele fala bem, né? Deve retornar ao elenco também como a Galey Wurters. 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 É isso, gente. O padrinho da franquia. Da franquia. Gente, a Raiz tá rindo de mim porque eu não sei pronunciar os nomes corretamente. Mas, enfim. O padrinho da franquia, o Kevin Williamson. Esse eu falei certo. Falou. Dirigir. Irá dirigir o Pânico 7. O William, né? Pra gente ficar mais, assim, aportugalizado. Brasileirado, né? É brasileirado. É o criador da franquia, tendo escrito o roteiro do original como de Pânico 2 e Pânico 4. Além disso, o Gui Buzic, que escreveu os dois últimos filmes, assumirá as funções de roteirista no lugar de James Vanderbilt, que está ocupado dirigindo o longa-metragem Nuremberg. O sétimo Pânico enfrentou vários contratempos, incluindo a perda da estrela Gina Ortega, a demissão da atriz Melissa Barreira e a saída do diretor Christoph Landon. Como eu falei, Pânico 7 estreia, né? Está previsto para chegar aos cinemas em fevereiro, né? No comecinho do ano de 2026. Daqui eu só conheço a Gina Ortega, que ela fez a Vandinha. E, inclusive, essa saída dela foi polêmica. Dela e de outra atriz, se não me engano, é ator, não lembro bem. Mas foi por conta de polêmicas com o diretor que assumiu. Aí foi. Foi, depois eu lhe conto esse babado. Conta para a gente, Raíssa, depois aqui. Atualiza aí, porque eu vi, né, que alguns atores... A primeira atriz que saiu foi realmente por causa dessa polêmica. E aí o pessoal ficou, hum, será que foi por causa disso mesmo? E aí a Gina Ortega saiu. E aí foi quando a gente teve, bem dizer, a certeza que foi Bastidores, que acabou atrapalhando aí. E ela saiu de Pânico e entrou na série que acho que deu muito mais popularidade para ela, né? Olha a série. A Vandinha. É verdade. Tu nunca assistiu a Vandinha? Não. Não? Não. Eu também. Mas é muito falado. Mas sabe quem assistiu? Quem? Nosso amigo Cássio Nunes. O Cássio, verdade. O nome do Cássio também é bem artístico. Cássio Nunes. É um nome forte, eu acho. Verdade. Cássio Nunes. Inclusive, a gente vai fazer um programa. Estamos elaborando aí um programa só voltado para filmes de terror, filmes e séries com o nosso amigo Cássio. A gente vai trazer algumas dicas aí nesse mês, que no finalzinho é o Halloween nos Estados Unidos e o Dia das Bruxas aqui no Brasil. Então, a gente vai preparar aí algumas séries e filmes para começar o mês daquele jeito, né? Para a gente ter um mês aí recheado de conteúdo. É. E fazer uma piadinha, mas não. E falar assim, para começar um mês bem horripilante. É o teu mês. Para a gravação. E vamos lá para a nossa última rodada de previsões dos signos. Com o signo de Sagitário, do dia 22 do 11 a 21 do 12. Signo do nosso coordenador do curso de jornalismo, Augustiano Xavier. Novas amizades chegarão, contudo, nessa lua nova, que anuncia mudanças no ambiente social e portas abertas no novo grupo. Aproveite as próximas quatro semanas para fortalecer sua posição na equipe ou fazer parte de um movimento global. Você também poderá afirmar raízes em outro lugar e ter o lifestyle que deseja. Finalize processos do passado. Casamento em alta. Eita, nosso coordenador vai casar. Hum, que bem contou para a gente, né? Pois é. Por isso que ele está meio sumidinho daqui do projeto, né? Ele apareceu na semana passada, a gente mal viu ele, né? Resolvendo o B.O. Talvez já é se programando para o casamento. Verdade. Eu até imagino onde seja. Fortaleza? Uhum, com certeza. Capital, de onde ele veio. Será? Enfim, seguindo com o signo de Capricórnio, o signo do nosso ex-bolsista, Davi Frota. Conhece mais alguém de Capricórnio? O meu paquerinha. O antigo lá. O antigo paquerinha, Raíssa. Não é o atual, não. O do ensino médico você superou, né? Até porque atualmente não tem nenhum também. Ele é capricórnio? Ele é capricorniano. Ele é do dia 20... Expondo aqui. Tá vendo? Ele é do dia 27 de dezembro. Lembra até a data. A gente já superou. Você não lembra também? Mas eu nunca disse que eu superei. Tô brincando, eu superei. Poxa. Passar tantos anos assim, né? Mas eu lembro que era desse dia. Dia 27. Que a gente lembra, né? A gente é assim. Sim. Nessas horas a memória é boa. Inclusive também o aniversário do nosso... É o signo do nosso professor, o Matheus Salvani. Ele que divide o aniversário dele juntamente... Com o Cristo. Ele nasceu no dia 25 de dezembro. Que é um anjo enviado. Pessoal que faz aniversário do dia 22 do 12 a 20 do 1. Assuma posição de maior destaque e brilhe na profissão nessa lua nova. As comunicações profissionais estarão aquecidas. Aproveite as próximas quatro semanas para alcançar metas mais altas ou lançar um empreendimento, brilhar e revelar seu poder. Caminhos para o futuro estarão iluminados nessa fase de evolução, tanto da carreira quanto de sucesso. Amizades à vista. Passando para o signo do nosso então técnico, JC Braga. Signo de aquário. Do dia 21 do 1 a 19 do 2. Conhece mais alguém de aquário? Não. Eu tenho um amigo. Diego. Você tem muitos amigos, Raíssa. Me desculpa, Djalma. Nem uma daqui. Nosso amigo Diego, também aquariano. Que legal. Diga de onde? É de Barreiras. De Barreiras. Na Bahia. Que legal. Cidade tão fria quanto Sobral. Aproveite a lua nova para viajar ou participar de um evento de prestígio e brilhar publicamente. Olha, é evento. E viagem? Nós teremos evento nesses dias, será? Vamos ter. Temos evento hoje? Não. Hoje à noite não tem nenhum evento, não? Tem não. Mas tem viagem. Viagem. Esse mês... Hoje não. É verdade. Semana da vida errada. A gente fica calado aqui. O pessoal de casa que está ouvindo fica perguntando por que eles estão calados. É porque o nosso técnico está falando. O nosso técnico, o JC, ele está dizendo que nesse mês a gente viaja para Fortaleza. Teremos a nossa jornada da comunicação. Verdade. Vai ser uma semana recheada de programação. Viagem para a Erau Sul. É verdade. Ele é técnico também da TV. Teremos feira das profissões. Erau Sul. Uma terra tão boa. A gente já foi lá, né? A gente foi lá conhecer a rádio Alegria. Rádio Amizade. Amizade. É com o ar. Acertei. Seguindo. Comece um novo projeto. Ganhe visibilidade e assuma mais protagonismo. Será ótimo período para aumentar a liderança no trabalho e o poder de influência. Estabilidade e parceria no amor. Estabilidade significa frequência, né? Tipo um... Você entendeu, Raíssa? Entendeu? E é isso. E para finalizar o nosso giro e também as nossas previsões com o melhor signo do zodíaco. Signo de peixes do dia 20 do 2 a 20 do 3. Eu sou pisciana. Temos também o professor Adeilton, nosso novo parceiro na rádio. Que também é pisciana. Inclusive faz aniversário no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Tem o Taylor também, que era o nosso antigo. O Taylor é dia 6 ou é 16? Quem é? Ah, é verdade. No dia 8 de março, nós temos o nosso boss Oscar Rodrigues. Doutor Oscar Rodrigues, Espíndola. Não. Chanceler. Chanceler. Eu gosto mais de boss. Mentira, chanceler também é chique. E o Taylor, se eu não me engano... O que é boss, Raíssa, para as pessoas que estão ouvindo? I'm sorry. As pessoas que estão ouvindo talvez não entendam o que é boss. Boss é o chefão. Em inglês. Traduzindo para o português. Ah, sim. Porque é muito importante, Raíssa, a gente está... Né? Né, JC? A gente está... É... Porque... Procívia. A gente está traduzindo as coisas para as pessoas. Talvez uma pessoa que não entenda inglês não entenda. É verdade. É uma linguagem clara e objetiva, tá vendo? Ó, as aulas de jornalismo fazendo efeito. I'm so sorry, Djalma. Então, fale aí o nome da Courtney em português. Continuando com vocês. Temos o Taylor no dia 16 de março. Então, conhecemos aí vários piscianos à nossa volta, né? Mudanças virão para melhorar... Para melhor nessa lua nova. Que trará mais poder e um sentido para a vida. Aproveite as próximas quatro semanas para tomar a iniciativa nos relacionamentos, acertar rumos e elevar seus padrões. Autoconfiança e atitude não faltarão nessa fase de conquistas importantes e de soluções. Clima de aventura no amor, paixão e prazer em alta. Você gostou, Raíssa? Eu gostei. Gostei. Gostou. Gostei. Você viu aqui? Autoconfiança e atitude não faltarão nessa fase de conquistas importantes. O que você está conquistando, Raíssa, ultimamente? Eu não conquistei nada. Mas o nosso pós, quem sabe? Verdade. E todos os outros piscianos, né? Isso mesmo. E é isso. E é isso. De já, uma. E assim, a gente finaliza mais um giro aqui de notícias, né? Com algumas notícias, com o nosso tradicional horóscopo. E lembrando que você pode acompanhar novamente esse e os outros programas. É através do nosso canal do Uninta no YouTube, que é arroba uninta oficial. Ou através do nosso Instagram, do nosso curso, que é arroba jornalismo uninta. A gente vai ficando por aqui e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau. 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 Tchau.